Não, era surpresa! Por que você apareceu aqui na cozinha? Não era pra ter vindo aqui? É um bolo surpresa? Era, pra você ir pro Marcos Por meu aniversário? Não, seu aniversário é daqui na semana Aproveita que o Marcos tá dormindo, né? Peguei no bolo! Ah, não tem graça, não faço mais É bolo de que? Bolo simples Bolo de chocolate, na verdade Bolo simples tem sabor, né? Ah, bolo de farinha de trigo Bolo simples que falam, né? Bolo de cafezinho da tarde Mas como eu não resisti, eu coloquei chocolate Então não é tão simples É, não é tão simples É sofisticado Deixa eu ver Nossa E o Marcos tá acordando já? Vou lá correndo E esse forno aí, tá pré-aquecido? Eu tô morrendo de calor, né? Só eu fazer bolo no verão aqui, tô morrendo E o forno tá pré-aquecido, você pós-aquecida Tô morrendo já Agora 40 minutinhos Roubando a receitinha da internet Sim Pra relembrar Mamãe não tá aqui, né? Mamãe não tá perto Tem que roubar a receitinha Antigamente era caderninho de receita na cozinha, né? Ah, livro de receita eu não tenho Só falar que eu tenho livro de receita eu tô mentindo Eu procuro tudo na internet Agora é o computador no balcão Agora uma coisa que eu tenho que procurar pra comprar urgente É uma vasilha em condições pra bater bolo, meu Toda vez que eu vou bater bolo, como elas são rasas Coitada Meu, eu vou a massa pra todo lado Tem que ficar... Ah, vasilha você quer dizer? É, uma... Uma alta, né? Uma tigela em condições Entendi, por que que você não bate no balde? No balde... Isso aqui é leite moço ou é massa? O que que é isso? Não, isso é clara de ovo A massa tá aqui, ó Esse aqui sim Ó, tem alguém acordando Cheguei Nossa, que cara de sono Ai, eu acordei agora Tava no meu cochilo, aí eu acordei e vocês ficam fazendo barulho Nessa casa não tem sossego nem paz dos bebês Ai, eu acordei Tô todo amassado A mãe fez bolo, meu lindo Boa tarde Boa tarde Boa tarde nada, só se for pra vocês Nossa, muito amor, gente Bom dia, moleque doido Bom dia, moleque doido Bom dia nada, boa tarde Fala direito, tá? Quando vem dirigir a palavra pros bebês Vê se fala direito É boa tarde Fala boa tarde, pai Um beijo Um beijo Você jogou o travesseiro no chão? Vamos abrir aqui Ai, abre devagar essa luz já na cara Ela já na cara atrapalhando Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Papapapá Patrulha canina Nossa, esse cachorro parece um dragão Um beijo Um beijo Um beijo Quer todos? Vai, vou levar todos, assim não tem dúvida, ó. Pega todos, aí você escolhe aí, vê o que você faz. Pronto! Pronto! Homem-Aranha? Esse aqui é o Homem-Aranha, pai, esse aqui é o Homem-Aranha Perereca 1. Dois um beijo. O outro é o Homem-Aranha Perereca 2. E aquele ali é o Homem-Aranha 3 cabeçudo. Homem-Aranha? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Nossa, enchendo de beijo. Homem-Aranha. 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 Ele é primo do Doraemon, sabia? Olha como ele é parecido, ó. Escolhe um e vamos. Escolhe um, quem você quer? Qual você quer, esse? Homem-Aranha. 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 Já cai no Gangnam Style, assim? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Que loucura, cara. Dá um beijo na câmera. Homem-Aranha. Desliga o ventilador, pai. Desliga. Muito bem. Vamos agora. Acabou. Vamos descer? Vamos pulando, vamos pulando. Vamos pulando. Vamos, vamos pulando. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Nossa, que beijoqueiro. Você acordou hoje? Homem-Aranha. Dá a mão, não solta o Homem-Aranha, hein? É, cuida dele, cuidado. Fala Homem-Aranha. Aranha. Isso. Aranha. Aranha. Papapá, papapá. A Patrulha Canina, seu livro. Papai. É, esse é o papai, e esse é Papapá Patrulha. Você já pintou hoje? Olha o que você fez. Nossa, esse aqui ficou perfeito. Olha. Bebê. 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 O que você quer? Café. Café? Café. Qual que você quer? Bebê. Esse? Esse. Mas esse aqui tá aberto, esse eu não posso te dar. Esse tá aberto, pode derrubar tudo na sala, aí a mãe bate em você e em mim. Melhor não, né? Melhor não. Dá. E qual ali, melhor não? Esse. Esse? Esse. Certeza que você quer? Mas esse é aberto, esse não pode. Deixa eu pegar, deixa eu ver se tem um fechado pra você, tá? Eu vou ver se tem um fechado, peraí. Eita, olha o que tem aqui ó. Bebê. Café, esse pode, esse tá lacrado. Pode levar lá pra sala, leva lá pra você brincar. Tchau. 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 Patrulha canina. E esse café? O que você vai fazer com esse café? Vou ficar doidão, pai, vou ficar doidão, eu vou abrir e vou tomar tudo sozinho, eu vou tomar café, você gosta de café, você gosta, nem sei o sabor me proíbe tomar essas coisas, como se fosse whisky, né, é só café, pai. Agora vamos comer um pedaço do bolo da mãe, é o bolo da mãe, quer um pedaço? Quer um pedaço? Quer um pedaço? Quer um pedaço? Quer ou não quer? Volta aqui comer o café, volta aqui comer o café, volta aqui comer o café. Hummm, o Claudete tá de parabéns, fazendo bolinho. Esse foi um dos motivos que eu me apaixonei pela Cláudia, os bolinhos. Bolinho, bolinho, o que é bolinho? Você está bravo, eu vou te pegar! Toca, vai tocar com café, café, café batuque, quer melão ó, melão, melão é ruim pai, essas coisas, melão, melão é ruim pai, melão, nossa que horror esse melão. Tchau!